Trancar e receber ordens, esse é seu objetivo É a falsa liberdade, é a falsa liberdade Trancar e receber ordens, esse é seu objetivo É a falsa liberdade, é a falsa liberdade Vou além, agora me sinto preparado Desatando o nó, arrebentando cordas Me sinto preparado E venci minha dúvida e toda solidão Preparado pra guerra Preparado pra guerra Estou me sentindo vivo Como no verão de 2010 Estou me sentindo vivo E eu Estou me sentindo vivo Como no verão de 2010 Estou me sentindo vivo E eu Preparado pra guerra Preparado pra guerra São tantas escolhas Demorei e fiz a minha Tenho sede de vitória Tudo tem o seu valor Correndo contra o meu ódio Quanto mais acomodado Quanto mais acomodado De 2010 Estou me sentindo vivo Estou me sentindo vivo E eu Não vou Me deixar vencer Me deixar vencer Eu não vou Eu não vou Me deixar vencer Eu não vou Me deixar vencer Eu não vou